Música 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 Mais um dia Nessa cabana Fria Música Coge custom Música 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 As cabanas não tem nada no chão, não tem onde deitar, estou passando muito frigo aqui. Estou aqui na cabana ainda, não sei bem o que fazer. Hoje está um dia bem claro, hoje consigo caminhar ainda mais por aqui e achar meu filho, talvez algum raço de mim. Até agora não consegui achar nenhum. Estou cansado, tem água para um bebê. Para pescar, tem um peixe também aqui. Para fazer um peixe. Para fazer um peixe. Não tem 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 um peixe. Que lindo. Samuel! Não consigo localizar o caminho no final do Samuel ainda. Continuo meu caminho aqui procurando o Samuel. Não consigo achá-lo. Tem outro rio. Não está acendendo um peixe também. Vou descer para mergulharem. Aqui é um peixe. Estou com um pouco de fome. ali olhando o livro apesar de estar em inglês esse livro está me ajudando muito está me ensinando a fazer algumas coisas para poder procurar livro sobre vivência está me ajudando muito tem várias chutinhas que eu fome são muito boas eu continuo seguindo meu caminho sem rumo eu não sei onde eu vou meu filho continua sumido eu não sei o que fazer quando caminhar nessa célula você anda, anda você fica perdido com a pele o que sobrou dos animais eu consegui matar o lagarto eu fiz essa roupa na minha mão aqui está ficando frio a noite isso me ajuda muito fica frio então eu estou me protegendo eu consigo me proteger dessa forma pego pedras estou guardando pedras estou guardando galhos eu consigo fazer eu consigo fazer um arco mas na sua tentativa os dois tentativos eu quebrei o arco eu não sei muito o que fazer com esse arco estou andando a isma aqui a ilha gigantesca os animais não tem medo acho que não tem contato humano é difícil ter contato humano eles não tem muito medo olha talvez tenha uma espécie de cabana igual aquela minha que eu achei anteriormente vai ser bem recente pois eu vejo árvores ainda no chão talvez estava pensando em salas andando por aqui o pessoal achou algum raço de mais alguma pessoa talvez o Samuel tenha feito essa cabana talvez tenha sido ele que fez essa cabana via muito teve algum sinal dele mas eu não vejo pegada não vejo nada Samuel não vejo nada não vejo nada não é longe não sabia muito que fosse dele essa cabana eu vejo que eu localizei dentro da cabana achei esse uma espécie de machado feito com cordas uma pedra afiada e uma madeira um toco uma espécie de machado isso vai me auxiliar muito no meu caminho de conseguir cortar as árvores conseguir fazer um abrigo esse é um abrigo bem primário simples que tem no meu livro eu queria fazer um abrigo mais confortável para mim um chão que estou seitando num chão frio isso pode me dar uma doença futuramente os animais aqui não tem medo parece que não tem nenhum medo talvez esse machado também possa usar como uma arma para aqueles malucos sei lá indígenas malucos lá que tem ali em alguns lugares naquelas pequenas cabanas eu não sei muito bem onde eu estou mas estou andando aqui ver se eu acho um sinal finalmente consegui achar um sinal do meu filho talvez eu tenho esperança que seja ele ele é um rapaz muito esperto tem grandes esperanças que seja ele então eu achei esse machado eu acredito que seja dele eu vou ficar por aqui por enquanto talvez se for o Samuel ele me retorne para cá vou montar uma casa aqui ao lado vou olhar naqueles nossos guias está aumentando o vento parece que vai chover agora está um vento muito forte os animais estão aqui tem bastante alimentação também vou ficar por aqui por enquanto talvez o Samuel se for a casa dele ele retorne aqui eu estarei esperando ele complicado não sei como é que fui perdendo meu filho mas não devia ter deixado ele buscar madeira aqui aguardando ele acabou talvez se perdendo ou talvez coisa pior não sei como é